Valendo a bagatela de 80 dólares no csgo.net com o cupom CHI-TA-DO. Repolifiquei. Entrei na conta dele. É o Tarioka. Ó, já tem um aprimoramento bem sucedido aqui. 34 virou 95, 31 virou 62. E tem uma faca aqui no rolê também. Agora é a hora da verdade. Calvo, Saulo, Saulo. Ok, ok, ok. Agora vai ter o cupom CHI-TA-DO, papito. 80 dólares. 80 dólares usando o cupom CHI-TA-DO, que te dá 40% de bônus no depósito. E você ainda participa do sorteio de 24 mil reais em faca. 112 dólares. A gente vai começar jogando uma faquinha de 100 dólares, velho. Uma luvinha de 100 dólares. A gente vai começar aqui, ó, 1%. 1% não foi. Aí a gente pega e joga mais 1%. Ah, 1% não foi de novo, né? Na tranquilidade. Aí a gente pega e joga 3%. 3%. 3% não foi, né? Não foi. Agora a gente vai jogar simplesmente 13%. E essa Survival Case Hardened? Fé. Depositei mais 50 dólar pra ele usando o cupom CHITADO, que foi pra 70%, correto? A última chance vale uma Bayonetta Case Hardened. Puta que pariu. Puta que pariu. Segura, men. Caralho. Pega esse Profit então, men. É louco. Segura. Embrulha esse Profit de presente, irmão. 300 dólares e ainda tem a chance. Ih, já é rico. Ih, já é rico, mas ganhou o sorteio. Ficou mais rico ainda. Êêêê! Ainda vai poder participar com 130 tickets no sorteio de 19 facas no valor de 24 mil reais. Ele ainda vai ter 130 chances de ganhar o sorteio. Já chegou a faca, ele já até aceitou a proposta de troca, ó. Chegou aqui, ó. Ele aceitou rapidão lá. E tá aqui. Ela vale 1.735 reais. A gente depositou 636 reais. Um lucro de 1.100 reais na conta do inscrito agora. Usando, é claro, o cupom CHITADO, que dá 40% de bônus. Vamos ver como ela está lá dentro del juego. Ó. Interessante. Gostei, velho. Parabéns, man. Olha, tá bem dourada com bastante azul, né? Parabéns, man. Puta, presentão top cupom CHITADO no CSGO.net. MÚSICA 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 Tchau, tchau.